Esse aqui é bem conhecido, principalmente das pessoas que lidam com imagens de santos, o Santinho do Paoco. Sabe por que é Santinho do Paoco? Vou te dizer então, a história não é bonita, não é santa. O ditado Santinho do Paoco vem de um tempo em que se levava o ouro, as pedras preciosas, a riqueza dos países colonizados, como era o Brasil, para a Europa. Então eles montavam os santos de madeira e tiravam toda a madeira de dentro, deixavam oco e enchiam com ouro, com pedras preciosas, para tirar do país sem ninguém saber, para roubar riquezas, para levar para outros lugares. É daí que veio o Santinho do Paoco, que infelizmente está vinculado sim à religião, porque na época os santos eram da igreja. E a igreja é quem mandava na questão toda. Apesar de ter rei e aquele papo todo, vocês sabem que quem mandava naquela época do descobrimento era a igreja. Tá certo? Muito bem pessoal, obrigado por assistir o vídeo, valeu. Compartilha, curte o videozinho aí, dá essa força e conhece a Rádio Mutante, que está o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Acesse ali a radiomutante.com, dá uma olhada, vê o que tu acha, dá a tua opinião, curte lá, dá uma força. Falou? Tchau! Tchau!